Informações de momento, informação de momento agora, um porto acaba de desabar e soterrou pessoas ali. Vítimas estão soterradas nesse momento. Você vê ali o barranco CD. Tô procurando entender, vendo pela primeira vez aí junto com vocês. É uma área portuária, já tô começando a ficar na dúvida se há um local em que os barcos ficam ancorados mesmo. E parece que sim, porque há um, dois, três e uma balsa também. Bem, agora sim, agora você vendo ali de uma forma mais ampla, dá pra perceber os barcos todos ancorados nessa área portuária. Um porto ali, o barranco, acabou cedendo, formando essa cratera gigante aí que pelo alto dá pra gente ter uma visão mais abrangente do tamanho do estrago. E infelizmente, há vítimas soterradas nesse momento lá em Manaus. Porto desabar e arrasta casas no Amazonas. Essa é uma cidade do interior do estado do Amazonas. Só a cidade, por favor, Garrafa. Você tem aí o nome? Tem o nome da cidade? Tenho sim, é Manacapuru. Manacapuru. Obrigado a você de todo o Brasil. Você segue por aí com a sua programação local. E eu sigo por aqui com o Brasil Urgente para São Paulo e região metropolitana. E agora, dando continuidade à sequência de imagens que vem lá de Manacapuru, interior do estado do Amazonas. Uma área portuária em que houve um desabamento ali. O solo se soltou mesmo. Veja que o solo é mais exposto, ou seja, ele fica mais vulnerável em época de chuva. E agora, mesmo estando em um período seco, de seca extrema lá no Amazonas, seca drástica também para algumas partes do Brasil, o solo instável acabou se movimentando ali e soterrando pessoas. Estou procurando entender. Se barcos foram levados ali para debaixo d'água pela força da movimentação de terra, se havia algum tipo de palafita, acho até que não, provavelmente mais barcos ali. E se acima, ali na área de cima, ou seja, no platô, se havia algum tipo de edificação. Bom, poderia haver, porque é uma área um pouco grande ali, uma área relativamente grande. Então, talvez, havia algumas estruturas ali, alguns, não sei se comércios ou um posto, algo nesse sentido, uma área portuária, uma área de marina mesmo, onde se ancora barcos. Você pensa em barzinhos, alguns barzinhos para atender toda a comunidade ali. Você tem posto, normalmente os postos, eles são flutuantes lá no Amazonas, são postos que são feitos de forma flutuante em grandes balsas, mas, a depender do porto, você poderia ter também ali um posto de combustível e uma área um pouco mais adentro ali, não na água necessariamente, mas já acima da terra, alguma coisa assim. Gostaria muito, a gente não tem ainda a imagem anterior a esse desabamento, mas se formou uma vossoroca ali enorme. A terra que se deslocou foi levando tudo o que tinha pela frente. Então, eu estou pensando ali em embarcações maiores, menores, todas ancoradas ali. Isso que você está vendo flutuando é uma casinha, talvez, um bar flutuante, alguma coisa assim. Acho que não moradia, porque é uma área mais próxima ali de movimentação de barcos e tal. Não para moradia, como é comum também no estado do Amazonas, moradias flutuantes, não somente nas palafitas, mas flutuantes mesmo. Tem como base ali aqueles tambores de 200 litros que são colocados na parte de baixo de um deck e permitem que esse deck fique flutuante. Então, ali, aquele telhado que nós vimos no vídeo anterior se movimentando e quase sendo sugado ali para debaixo da água devido à movimentação de terra, porque você tem uma área provavelmente profunda, pelo próprio barranco ali dá para a gente chegar a essa conclusão, e a movimentação de terra deve ter criado uma onda impressionante. Imagine o tamanho, a força da água, o tamanho da onda que se formou com o deslocamento de terra toda que você vê aí que saiu dessa localidade. Veja ali, pelo tamanho do telhado, nós estamos falando de uma área que deve ter pelo menos... Olha o carro lá dentro da vossoroca. Agora que eu vi, tinha um pontinho à distância que eu não estava entendendo muito bem o que seria. Agora está claro, um carro ali que pelo tamanho do veículo dá para você já ir tirando alguma conclusão do tamanho da terra que se deslocou, formando essa vossoroca e no deslocamento de terra essa estrutura toda foi para dentro da água e atingiu certamente os barcos que estavam ancorados no caminho mesmo em que essa terra seguiu até a água e talvez, a depender da movimentação do deslocamento de água, outros barcos que estavam ancorados um pouco mais para esse lado. E depois da desestruturação ali do solo que se deu no centro mesmo da vossoroca, você vê que outras partes dessa localidade continuaram a ser afetadas. Os barcos ali, não sei se há alguns à deriva, alguma coisa assim. Garrafa, deixa eu te ouvir o que você tem aí como informação também de momento relacionada a isso, talvez repassada até mesmo pelas nossas equipes lá de Manaus que já devem estar mobilizadas e talvez tenham condição de nos atender ainda hoje aqui no Brasil. Gente, Garrafa, pois não? E eles que estão nos passando mesmo, Joel? Neste momento, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também a Defesa Civil Estadual que estão trabalhando aí na cidade, ali no local conhecido como Porto da Terra Preta. Porto da Terra Preta dá para ver justamente esse solo mais sedimentar, mais escuro. Então ali é o local conhecido com barcos e tem casas no entorno e tinha casas bem ao lado do porto, Joel. Por isso que a Prefeitura agora mandou uma nota aqui para a gente, a Prefeitura de Manacapuru, dizendo que há possibilidades grandes, que há pessoas soterradas, caminhão, uma pá mecânica, carros e outros equipamentos, além de possíveis residências que podem ter caído aí em meio a esse buraco. A Defesa Civil, no entanto, é um pouco mais cautelosa, mas diz o seguinte, supostamente há vítimas, porém nada confirmado até o momento porque as equipes estão no local. Mas para a Prefeitura já tem sim pessoas soterradas aí neste local conhecido como Porto da Terra Preta, Joel. Soterradas ou que foram levadas para dentro d'água também, né? Porque o deslocamento de terra foi muito grande, foi algo descomunal. E essa informação que você traz de que havia casas ali, havia moradias, deixa essa situação muito mais preocupante. Bom, nós vamos seguir na apuração e de tempo em tempo nós vamos te atualizando a respeito dessa... que pode ser uma tragédia, não sei a respeito de quantas possíveis vítimas estamos falando aqui, mas trata de algo relevante e ao mesmo tempo preocupante também.